Bicho horrível, eu diria, pelo nome é gol, pera hora Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora, skinsbaratas.com, Flash Store Skins para todos os bolsos Bom, agora você vai se observar mais Boa, Let E esse tipo de energia, ela pode mudar a sua fisionomia? Pode, às vezes tem pessoas que ficam rancorosas, a expressão muda O olho fica mais fundo Eu fui na casa, a gente foi na casa da mãe dela recentemente Pô, se muda a fisionomia, o BT tá possuído, né? Você é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Eu tive o prazer de te conhecer, de te dar um abraço De andar no teu carro De ver você quase capotar esse carro De ver você bater o carro nas pilastras do shopping Quando foi estacionar, mas isso não veio ao caso Então eu tive o prazer de te conhecer, Violete Você é uma pessoa incrível Você é Yugal, tá bom? Fico muito feliz que o Dr. Spock ajudou vocês aí, tá bom? Parabéns aí pela fé de vocês, tá bom? Um beijo pra você Que você continue Faz live todo dia, Let É sério, faz live todo dia A gente te ama A gente vai sempre te acolher bem, tá bom, lindinha? E eu tô à disposição O que você precisar Se você quiser jogar uma GC junto O que você quiser Eu tô aqui pra... Eu tô com você, tá bom, Let? Tá bom? Um beijo pra você e pro Gal Vocês que são Com toda a certeza O meu casal Nossa, que casal, né? Olha aí E aí, saquinho de batata Um saco de batata Você que é um merda É Não conseguiu me segurar É E aí, fez live lá? Isso, tô fazendo E tá se sentindo bem? Sim É? Não fica mais ninguém atrás de mim Não Você quase cagou na roupa Quando você foi me levantar Ainda me chamou de grande É? Ah, ela tá grande Ela tá grande Grandona Te amo Eu não Eu também o quê? Te amo Então fala Ah Você tá lá Tá cheio de coisa rodeando Energias rodeando Todo mundo observando a cena E tá sendo filmado, velho E este é o momento em que eu fiquei Velho, eu vou ter que levantar Eu... Ali eu falei assim Eu só espero que não trave a minha coluna Ou eu caia com ela, velho Mas... No meio do... Ah, FNA marido NA marido Ah, não Ó Ó Jovem, velho Vem desse lado Foi de segunda, né? Primeira pra aquecer, né, velho? Ah, até que não foi Olha lá Não vazou o cofrinho Vazou? Ah Nossa, e ela é merda Não, não é fake não, pô Não é fake Não é fake Vocês querem que eu conte pra vocês Eu conto E problema nenhum Ô, Boltz, posso contar Que é a novidade aqui Ou não posso? Qual? Qual que é a novidade? Ah, essa mesmo, pô Sem fofoca Sem zoar mesmo Vá pro reto Vá pro reto Então, beleza Eu sou o padrasto do Boltz Eu sou o padrasto do Boltz Vou pegar na Bunny A piscina preta do Copa Fica aqui mesmo No sexto andar E é exclusiva Para quem se hospeda Nas sete suítes presidenciais Vamos lindinho Passar as férias aí Ai, meu Deus Não brinca, cara Piscina preta do Copa Ai Vamos lindinho Passar as férias aí Se você procura Tranquilidade Nossa Meu Deus do céu Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa Bateu na mesa, o que? Não, não Não, não, não Calma, calma Deixa eu soltar as mensagens Abafa aí com as mensagens Seja bem-vindo Fajander Ativa Ativa nada Dois, dois, três Faltar os três Ah, que que é isso, cara? Como é que esse cara faz isso? Bandei Baranda Eu que tô mirado nele Abaixa o que? Bandei Ah, porque tem delay, galera Os dois Bandei Isso, né, Pedro? Tira de brincadeira É, mal Eu seguro um fucking dragão Pegando fogo azul E ele é negro E ele manda pro inferno E ele grita E você vem me falar Que isso aqui É uma skin de tigre, mano Olha esse tigre Meu amigo Eu seguro Um fucking dragão Que ele fica assim Ele faz isso E manda pro inferno E você vem me falar Que isso é uma skin de animal Você tá de brincadeira com a minha cara E tá de brincadeira E tá de brincadeira comigo, né? Mano Tá vendo aí, ó F, mano Nem a WP do tigre, velho Nem a WP do tigre animou o Michel, velho Porra, velho F total, velho Nem a WP do tigre, velho Pô, velho Quando eu vi Eu não quis falar, velho Mas essa WP tá porcona Essa WP do tigre Pô, você achou que ele ia entregar, né? Alex, entregador Teixeira Você achou que ele ia entregar, né, velho? Eu tinha tocado pra cima No seu ouvidinho Eu falo Ai, nossa Nossa Aí ele fala Obrigado pelo sub Obrigado pelo sub Não sei o quê Ele é mais calminho, né? Ele é diferente de mim E isso que é lindo E eu nem tô falando por ele ser gordão Eu tô falando o jeito de se manifestar no mundo É disso que eu tô falando Do jeito de se manifestar no mundo Ele fala Vou ver pelo VAR O que que aconteceu? Você também Você não viu? Você viu? Você tá me chamando de saco de batata Mas eu tô sendo Eu tô sendo bonito E tô sendo fofo Porque não tem saco de batata Desse peso aí, não, velho Eu tô sendo fofo Fofo? É Eu tô sendo fofo Eu tô sendo fofo